Olá! Tudo bem com você? Como é que você tá? Pera aí. Vamos aqui para o nosso vídeo falando sobre planejamento de aposentadoria. Eu acho que a grande meta de todos nós é trabalhar, 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 e depois ir lá, comprar uma casa na praia e ver lá, ver as outras. Numa cadeira de balanças. Com a dona Maria do barco. Nada mal, né? Ele é ruim, né? Mas tirando a brincadeira da parte, eu vou falar sobre planejamento de aposentadoria nesse vídeo. E meu nome é Wesley Pena e esse vídeo faz parte do Aprendendo Sobre Investimentos. Quando falamos sobre planejamento de aposentadoria, eu acho que primeiramente, assim, isso é algo que provavelmente muitas pessoas viram, principalmente a geração dos seus 30, 40, que seus pais aposentados e tal, porque isso é normal, né? Dentro da estrutura, isso sempre aconteceu de uma forma muito natural. Lógico, essa estrutura hoje está mudando, então, para a geração hoje, nos seus 20 anos, quando você for se aposentar, vai ser completamente diferente, vai ser um outro mundo, e é por isso que é importante fazer essa estratégia para planejamento de aposentadoria, porque cada geração se interfere de uma forma completamente diferente. Quem já está se aposentando agora, está se aposentando numa realidade de hoje. Você que tem seus 20 e poucos anos, como você vai se aposentar a esse mundo ainda, ainda não chegou, e ainda não dá para saber como é que ele vai ser. Mas o que seria um planejamento de aposentadoria? Como que poderia ser esse formato, né? Primeiro que, quanto tempo que você quer se aposentar? Acho que isso é um pouco importante. Se você falar que você quer se aposentar daqui a 5 anos, nós dois temos um problema aí, e você que está assistindo esse vídeo, porque eu não acredito que dá tempo, a não ser que você faça milhões, e aí, tudo bem, acho que dá para resolver também essa situação, mas, sim, vamos, vamos, no padrão, acho que nem eu, eu não acredito que isso vai acontecer de uma forma tão rápida assim, quando eu planejo trabalhando há muito tempo, e ainda não aconteceu de tal forma, mas assim que aconteceu, eu prometo que eu te conto. Mas, quanto tempo que você planeja trabalhar para se aposentar? 20 anos, 30 anos? Então, se você tem seus 30 anos, você tem que se aposentar para 60? Ó, acho que se você quiser no modelo comum hoje, do INSS, que você trabalha CLT, e você vai contribuindo, às vezes, dependendo, o recurso que você vai conseguir lá na frente, não vai conseguir manter o seu padrão de vida. E aí, isso talvez seja uma estratégia de um planejamento, onde você começa a mexer na sua aposentadoria, pensando que você vai ter uma, também, privada. Então, você vai ter uma aposentadoria pública, né? Com o INSS, e uma estratégia de aposentadoria privada para complementar uma outra ali, o montante conseguir dar conta dentro da sua vida, né? Então, acaba que isso tudo é uma questão de como isso pode melhorar ou não o seu planejamento aí de aposentadoria. Passar uma bolância aqui, faz parte do vídeo, é isso, né? Então, vamos continuar sobre o quê. Avaliar os seus recursos atuais. O que seria isso, quando eu falo de avaliar os seus recursos atuais? Seria assim, se você quer se aposentar hoje, você teria recursos o bastante para viver até onde você almeja? Então, vamos supor, a expectativa de vida é sua aí, você mora em uma cidade super tranquila, tem uma qualidade de vida muito boa, e você vai viver até os 90, 100 anos, mas você quis se aposentar com 40. Será que o dinheiro que você conseguiu juntar até os seus 40 anos consegue manter a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida, os seus gastos, até os 100 anos? Poxa, 60 anos aí, são muitos anos aí, mas que já tenha vivido. Quando você começa a analisar esse período, você começa a ver se você tem ou não recursos aí que podem conseguir manter ou não a sua estratégia, porque dependendo, você fala, poxa, eu acho que se eu gastar o mesmo quanto eu gasto aqui, até o final da minha vida, vai faltar dinheiro. E aí, quando você faz isso, você tem que montar uma estratégia para que você consiga conseguir mais dinheiro durante o período, até que esse recurso comece a se tornar capaz de manter a sua qualidade de vida, as suas estratégias. E aí, quando eu falo disso, o que eu estou falando disso? Falando disso, falando disso, né? Completamente, o português está batendo a linha. O que eu estou falando é que, vamos supor que você tem, puxa, eu vou chutar, bom, 100 mil reais, 100 mil reais, e você gasta 100, você gasta mil reais por mês. Concorda comigo que esse dinheiro vai durar só 100 meses, né? Você vai tirar todo mês ali, mil, 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 mil. Vai chegar uma hora que vai acabar. Só que quando você pensa sobre investimentos, você pensa que esse recurso, ele vai render. Mas será que esse rendimento dele compensa o que eu vou tirar todo mês? Não sei. Acho que isso não é. Depende do ponto que ele está alocado, depende da rentabilidade. depende dos tópicos que nós falamos mais atrás, provavelmente você assistiu, que é justamente essa rentabilidade. Então, você acaba que monta uma estratégia dos seus gastos e os que você precisa de ter de recurso para conseguir montar essa estratégia. A minha linha está me matando aqui, mas a ideia é de... Então, quando vamos lá. Então, você tem dentro do seu planejamento de aposentadoria, quanto você quer se aposentar, qual que vai ser o seu gasto nessa data e o quanto que você vai precisar dentro de uma rentabilidade específica. Venda lá de seus investimentos. E aí, com isso tudo, você vai conseguir viver para sempre. Viver para sempre, acho que é o sonho de todo mundo, mas não seria tanto uma realidade. Pelo menos ainda não. Ainda vamos esperar os futuros aí da tecnologia. Mas a ideia é que falar sobre planejamento de aposentadoria, você é justamente entender como isso vai interferir na sua vida no futuro, na hora que você quer se aposentar. Porque a ideia é trabalhar e depois tá. A ideia não é trabalhar para sempre, forever. Isso não é o plano. Você quer trabalhar, mas você quer aproveitar uma parte da sua vida. Mas claramente, para você conseguir aproveitar uma vida tranquila, você precisa ter um montante, um recurso ali que você vai ter planejado ali, vai ter conseguido durante o seu tempo de trabalho, do seu tempo de labor. E aí, quando você juntar todo esse montante ali, você vai planejar quando você vai se aposentar. Claramente, depende do seu gasto, algumas pessoas conseguem se aposentar com 30 anos. Por quê? Porque elas têm um gasto de vida, uma estrutura financeira, de gastos mês a mês, de fixo ou planejamento, que se ela não gastar mais do que esse recurso, ela vive até os 100 anos tranquilamente. Mas às vezes você, poxa, a pessoa é sozinha, a pessoa não tem uma família, mas você tem. Então, é completamente diferente. São casos diferentes, são gastos diferentes, estratégias diferentes. então, acaba que dentro do seu plano realmente de aposentadoria, isso é adequado à sua vida, ao seu plano. Claramente, estamos falando de um plano de 30 anos, em 30 anos, muita coisa acontece, você pode pensar que o seu plano agora de aposentadoria faz sentido, mas você tem 30 anos, aí daqui a 5 anos você casa, e aí você tem 7 filhos, 7 filhos, e aí vamos lá, no curso lá, planejamento sucessório para esses 7 filhos. mas percebe que mudou, mesmo o plano de 30 anos, vão acontecer várias coisas ali, durante cada um desses acontecimentos, você vai ter que fazer uma adequação. Então, isso também são alguns pontos que você precisa se atentar, e alguém pode te ajudar. No caso, a ideia desse processo é justamente tentar mostrar para você que algumas questões importantes sobre esse tema, você pode aprender e entender de uma forma simples ali, que faz parte da sua vida, sem complicações, nós estamos vendendo sonhos aqui, a ideia é justamente tentar ser o mais simples e conciso dentro dessas informações, mas claramente, se você quiser se aprofundar, existe algum material que pode contribuir, se você quiser, você pode me chamar ali, tirar dúvidas do nosso grupo de estudos, acho que isso também vai poder te ajudar. Ou você pode me chamar, fique à vontade aí para conversarmos sobre a ideia justamente levar esse conhecimento e atingir o maior número de pessoas possíveis, justamente porque eu acredito que os investimentos fazem parte da vida e melhoram a vida de uma forma que ninguém pode tirar de você. Então, quando você aprende sobre isso, esse conhecimento você leva para a vida inteira e contra esse papo de que, ah, você tem que ficar sempre investindo em coisas complicadas, eu tenho um conhecimento super abrangente e profundo sobre a temática, então acaba que isso não é o plano disso e eu acredito que possa ser feito de uma forma muito mais simples, principalmente porque nem tem um conhecimento mais técnico sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e você continue que a gente tem mais vídeos sobre isso, então eu te espero para você no próximo e até mais. Tchau, tchau.